Bom dia, mais um dia da obra. Hoje eu tô aqui com o Juvenal. Falou, Juvenal! Juvenal foi o cara que fez essa textura há nove anos atrás, gente. Juvenal já trabalhou aqui em casa há muitos anos atrás. Pra vocês verem como seu ajuste é bom, né? A equipe dele permanece aí por anos. Então, ó, última vez que vocês vão ver essa parede verde, e essa parede lilás, e essa parede verde, e aquela ali vai ficar. A gente já cobriu tudo aqui, ó, o berço do Arthur. Tá tudo cobertinho. E eu vou sair fora pra deixar o Juvenal trabalhar. Um potinho pra você colocar. Agora, Juvenal! Daqui a pouco eu mostro pra vocês, gente. Bom, gente, aproveitando que o Juvenal foi lá mexendo a tinta, ó, a gente vai mexendo, ó, e vai aparecendo os vazamentos, né? Eu sabia que tinha vazamento aqui no quarto, mas não era tão intenso que nem no quarto das crianças, né? Quem acompanhou o canal já viu que o quarto das crianças era uma tristeza, e a equipe do seu Ju só arrumou, tá perfeito. Mas a gente achou que não ia ter condição de arrumar, e a gente também vai arrumar o vazamento do quarto, né? Então, vai ser... Quando Deus faz uma coisa pra você, ele faz completo. Então, a gente vai arrumar aqui, né? Vai pintar esse teto, vai ficar tudo bonitinho. E o moço vai mexer lá no telhado e vai colocar a manta. E aí a gente vai acabar com duas coisas ao mesmo tempo, né? Vai deixar aqui bonitinho e vai resolver o problema em cima pra nunca mais pingar. E a gente decidiu por bem pintar essas aqui de branco, né? Normal. E aquela parede ali a gente vai pintar de cinza, que é pra dar um ar diferente, né? Na decoração, pra coornar com a cabeceira rosa, pra não ficar tudo branco, né? E eu acho que o cinza tem tudo a ver. Na verdade, eu queria colocar um papel de parede aqui, né? Um tecido. Mas... Vamos pintar de cinza e mostrar pra vocês. Ó, o Juvenal, desse pra dar uma mapa pro Arthur, ó. Ele já... Tá aí todo ligeirinho. Não tem nem graça. Eu falei, deixa eu correr, porque senão daqui a pouco tá tudo branco. Eu não tô mostrando os detalhes, né, Juvenal? É, Juvenal já quer terminar, vai embora já. E aí eu quero que ele termine mesmo, vai embora. Porque o mais desejo hoje é que você vá embora, Juvenal. Mas deixa pronto. Juvenal, Juvenal. Você não me mata de raiva não, hein? Ai. Tá ficando bom. Parece que vai pintando de branco, vai aumentando, né, o ambiente, né? Olha. Branco é vida. Olha. Só pra cobrir ali o lilás, vai umas três de mão, né, Juvenal? Os dois aí, o lilás, o verde. É. Mas amém, né? Na época que eu pintei essa casa era moda, gente. Lilás era modo verde. Nove anos atrás. Pergunta aí pra sua mãe, pra sua tia, se não era moda. Agora a moda é branca e cinza. A gente vai ficar na moda? Vai, hein? Mas, né? Demora um pouco, né, pro bolso entender essas peculiaridades. Mas é isso aí. Bora trabalhar, né, Juvenal? Isso aí. Olha, olha! Já estamos na terceira parede. Juvenal, um homem trabalhador brasileiro. Prometeu pra mim que vai terminar hoje. Tá registrado nesse vídeo. Se ele não terminar, vocês estão aí. Quantas visualizações eu tiver, vai estar de prova que ele prometeu, hein? A primeira fase. Juvenal, Juvenal. A primeira fase. E é isso, gente. Já tá bem amplo, bem clarinho aqui, graças a Deus. Tô muito feliz, muito grata a Deus por mais essa oportunidade de ajeitar nossa casinha. Quissá, quem sabe em 2020 na casa nova, né? Vamos ter fé, né? Se eu tenho fé pra arrumar meu telhado ali onde eu nem tava programado, imagina pra morar numa casinha nova, né, Juvenal? Isso aí. Fala aí, Juvenal. Pensa pra alta. E é isso aí, gente. Daqui a pouco eu atualizo vocês de novo. Juvenal, agora tá tampando as mil e uma mudanças que eu já fiz aqui do quarto, ó. Aí a parede ficou toda assassinada. Agora ele vai ter o quê? Fechar os buracos. A televisão que já foi de um lado, já foi do outro, já voltou pro lado. Aí, ó. Aí eu tenho que fazer o quê? Fechar os buracos. Me mata não, Juvenal. Hã? Me mata não, Madão. Não, agora eu prometo que eu não vou mudar mais. Eu prometo. Ó, isso aqui já tá ficando mais branquinha. Mais o verde do fundo, olha. Oh, meu Deus. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. E aqui, a verde também E aí amanhã ele vai vir para terminar Graças a Deus, hoje é sábado E ele vem amanhã, domingo Para terminar para mim E o que eu mais admiro da equipe de São Júlio Primeiro que são meninos extremamente de confiança Meninos bons, sabe? Que fazem o trabalho direitinho Você pode ir exigindo, falando que eles não se importam E olha isso Olha o chão Olha o material dele, como ele fez A gente não coloca a mão em nada Eles deixam tudo impecável Ele forrou aqui, eu já tinha deixado um lençol Para proteger o colchão Ele forrou, mas não pingou nada Está vendo? Da pintura do teto Tudo, tudo, tudo Tudo forradinho Tudo limpinho Não tem uma gota de tinta no chão Olha só a peça Isso é porque não terminou o trabalho ainda Eu vou deixar o telefone dele aqui embaixo Do WhatsApp dele Mas lembrando que ele atende só São Paulo, tá gente? Então, como eu sei que tem gente de todos os estados aí Infelizmente ele vai atender só São Paulo Tá bom? E olha como ficou legal, gente O chevron Com o branco Eu sei que vai ter gente que vai falar Poxa, podia ter tirado o chevron O marido não quis, gente E eu tenho que respeitar Ele gosta E nós moramos juntos aqui, né? Não equivale só a minha opinião Porém, eu achei que ficou lindo Então, é o que há, né? Juntando mais um, dá dois E é o que a gente precisa Para ficar legal E olha como ficou bom Aí vocês vão lembrar Poxa, você devia ter pintado antes do Arthur nascer Não tive oportunidade, gente Antes do Arthur nascer A gente fez a reforma do quarto das crianças Lembra? Quem tá aqui com a gente sabe Quem não sabe Tá aqui o link aqui embaixo Provavelmente vou deixar Então, por isso que a gente não tinha feito antes E olha como ficou lindo A junção do chevron com o branco Ai, não posso nem falar Se eu soubesse que eu tinha feito antes Porque eu não tinha dinheiro para isso Mas amém, né? Tudo tem a hora certa Ali, ó, ainda vai secar, né? Ele vai lixar e vai pintar de novo Onde tinha o buraco do vazamento Tá vendo, ó? É que tá molhado ainda E aqui também, ó Ainda tá molhado Mas Vamos aguardar amanhã Para ver como que vai ficar E eu não tenho dúvida De que vai ficar lindo, né? Bora esperar Hoje a gente não vai poder dormir aqui Mas é por uma boa causa E graças a Deus Tá um dia lindo lá fora, ó Vai secar rapidinho, ó Tá um sol, um vento bem gostoso Amém, né? Amanhã a gente continua Meu Deus, hein? Bom dia, domingo! Olha quem tá aqui Juvenal veio trabalhar de domingo aqui pra mim Porque ele é o cara Entendeu? Agora nós vamos fazer o cinza dessa parede Mas precisa dessa corzinha aí? Também? Vou fazer o cinza? Eu pensei que era só o preto Não, quando é atualizado Não vai o cinza Ah, tá vendo, gente? Tem que pingar Essas gotas aí Que a gente nunca sabe, né? É E o preto Não é preto É azul? É preto? Nossa, pareceu azul Esse põe a mão na massa mesmo, gente Caraca, eu achei que era só colocar o preto no branco E virava cinza Não, isso aí não tá cinza não Tô sem graça Tô sem graça Tá meia grata Olha, se fosse eu do jeito que eu sou Eu já ia jogar uma mijada aí dentro do negócio Ai, Jesus Caramba, eu não sabia que tinha que colocar outra cor Esse beijinho aí É, porque Se não, dá um ocultão, né? Hum Hum Tá vendo? Já chegando o cinza É, a equipe do seu justo também é cultura Vai chegar o cinza de boa Que lindo Aprende aí, gente Depois não pergunta Cá Que cor de cinza é essa? Qual que é a marca? A marca da mão do Juvenal Ô Juvenal, cuidado aí, Juvenal Sim Não, Juvenal é mais escuro Mais escuro Mais escuro Mais Ó Se você quiser mais Não, pega outro, né? Melhor, né? Aí se você não quiser deixar os cobertores lá embaixo Coloca aí em cima do sofá Não, vai ficar lá embaixo A gente vai dormir lá de novo Não, pra não ficar atrapalhando Vai colocar onde? Não, já arrumou um lugar já Sossega O periquitinho Mais uma mijada aí, vai Aí se você ficar muito escuro E depois você não tem culpa Não, ele não tem culpa Claro que não Você tá isento Tá gravado, né Juvenal? Pode pedir a gravação Se ela for fazer o encontro É, tá gravado Tá gravado lá que ela pediu Pra ser mais escuro Eu acho que tá bom Eu tô baseando na lateral aí do balde Né? Eu acho que agora tá bonito, hein? Agora ficou escuro e mais Não, agora ficou o tom que eu quero É? Uhum Ó, ficou escuro Agora ficou bom Ficou ótimo Bom, chegamos Ao cinza Não pergunte quantas mijadinhas ele deu do negócio Porque nós não sabemos Você contou? Nem eu Você vai fazendo aos poucos aí, colega O importante é colocar o beijinho E o preto É o ocre e o preto O ocre e o preto Tá no branco Pra chegar nesse tom de cinza Quantas mijadinhas não sabemos É Tá Vamos aí Pega um outro pano de chão lá Velho, filho Pra poder enxergar a mão dele Eu vou enxergar a mão aqui Tem aí? Tem água aqui Então esse seco aqui Então aqui, gente, ó Este é o tom Ai, vai ficar tão lindo Ai, que emoção Dei pra fazer as duas paredes Qual duas? Estou Dá duas demais Ah, tá Ah, é Já pensou? A bagaceira? Vai dar Meu Deus Vai dar sim Você sabe que dá uma falhaça Porque a fala só pra eu poder ficar com medo, né? É, Juvenal Você pensa que você me pega? É, Juvenal Chupi Eu tenho que passar aqui de novo Daqui a pouco vocês vão ver a parede cinza Olha que lindo Ah Gudei esse tom que eu queria mesmo Bom, já temos uma parede Cinza Olha que linda Sua primeira demão, né? Agora vai dar a segunda E vai retocar os branquinhos ali, ó Vai estar com o fundinho verde, né? E terminar, né, gente? Porque ainda rola uma faxina aqui hoje, né, baby? Rola uma faxina? Você tá animado pra uma faxina aqui hoje? Uhul Faltou os pompom Ai, Jesus Mas tem que limpar, gente Tá muito sujo Muito, muito, muito sujo E é isso aí Bom, pessoal Terminamos a pintura Eu estou extremamente encantada com este cinza Olha como ficou lindo No primeiro vídeo que eu editei Que inclusive já deve estar no canal Eu disse que eu faria um cinza bem clarinho Mas eu achei uma foto de inspiração Que eu não vou colocar pra vocês aí Porque eu não lembro qual foi o Instagram que eu peguei Então eu não vou conseguir dar o crédito Mas era bem esse tom de cinza E olha só Deixa eu A gente ter uma iluminação aqui, ó Olha que lindo, gente Que arraso quando eu colocar ali os quadrinhos Aí o marido tá ali colocando os ganchinhos Pra colocar o varão da cortina Aí aqui ficou assim, ó Tudo branquinho O teto, ó Ali onde tava o vazamento O vazamento já foi consertado também lá no telhado Graças a Deus Já colocamos a manta Ali também tinha um buraco Não sei se vocês lembram No início do primeiro vídeo Primeiro, segundo, não lembro Aí aqui ficou tudo branquinho, ó Tampou todos os buracos, né? Porque essas paredes estavam parecendo Que tinham sido assassinadas, né, gente? Vários buracos, ó A gente vai fazer novo buraco pra prateleira, né? Que eu não sei se eu vou por a cama mais pra cá Ou se eu vou por a cama mais pra lá Então a gente vai fazer novo buraco Da cabeceira e da prateleira Aqui, ó Olha como ficou lindo Tá vendo, ó? O chevron com branco Ornou super bem E agora a gente tá ensaiando pra Limpar aqui Eu só passei um mopzinho Com a Jax, né? Pra tirar o pó Mas a gente vai mexer agora nesse ventilador aqui Porque o nosso ventilador tá quebrado E o das crianças tá funcionando Então meu irmão vai vir aqui E a gente vai pedir pra ele trocar Colocar o de lá aqui E esse aqui a gente joga fora Porque não pode usar ventilador lá, né? Por conta da beliche E é isso Então o marido tá colocando o varão ali Deixa eu dar Ficou firme aí, baby? Tá Não? Mas ele tava meio... É, então eu tô achando que ele não tá... É... Ele tá preso, mas ele não tá com a rosca firme que nem aquela É, então ele já tava assim antes Não é... Não é o problema, não E ó, ficou bonita E depois a cortina a gente lavou Só que eu não vou colocar agora Porque a gente vai lavar aqui Eu quero lavar a sacada Lavar os vidros, né? Deixa tudo lavadinho Né, meu amor? E o que que você achou? De tudo que foi feito? Tudo lindo, tudo lindo Gostou da ideia? Bem-vindo, Férias Tá aprovado? Tá aprovado, bem-vindo, Férias Porque não vão falar assim Ai, você só escolhe, seu marido não escolhe Quem quis ficar com a parede do Chevron? Eu Ah, tá vendo, gente? Eu ia tirar, ia pintar de branco Ele não quis E a parede cinza, gostou? Gostei Dá pra te camuflar Vai lá pra eu camuflar você da parede É, né? Dá pra camuflar você aí Eu? Então, vamos limpar Na verdade, vamos mexer no ventilador Depois a gente volta a falar com vocês Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau